Ser igual a todas as crises, você tem que saber trincar os dentes, entender a crise e acreditar que talvez num cenário de 18 a 24 meses a gente vai ter pelo menos uma mostra que o cenário vai melhorar, até porque o cenário normalmente busca o equilíbrio. Se isso acontecer, provavelmente os aportes que você fez nesse período vão acabar tendo uma grande valorização, mas não é uma valorização no mês que vem, nem daqui a 15 dias. Você não vai botar agora o dinheiro da ceia de Natal na bolsa, faz favor. Não vai pegar o rali, que as pessoas querem, vai rolar um rali dos 130 mil, sei lá. Você não pode perder. Rali tem muito carro que vira também. Tem os indicadores aí que estão parecidos com 2008, com período Dilma, será que é coerente algumas empresas crescendo o lucro com essa cotação? Eu vejo muitos fundos também nesse momento aqui sofrendo bastante com algumas small caps que têm sofrido muito nesse curto prazo, nesses quatro meses, por exemplo. Mas eles estão muito tranquilos, algumas lábios que eu faço, as gestoras estão muito tranquilos porque a simetria, como o Daniel bem falou, ela está muito favorável. Você vê, porque a trajetória ascendente da Selic acaba dando aquele sinal de alerta, principalmente, por exemplo, com construtoras, com varejistas. Então, a galera da Versa, por exemplo, que está com varejo até as tampas. Claro que o varejo pode sofrer ainda mais, mas está muito amassado. Demais, né? Entendeu? Então, você vê algumas empresas teoricamente redondas aí, sabe? E a simetria está revertendo. Então, eu acredito que, eu acho que um cenário para 2022, barra de 23 ali, nós vamos ter aquelas altas sensacionais em fundos aí que estão caindo bastante agora. E essas empresas revertendo essa questão. Então, as small caps, principalmente, nesses últimos períodos. O Daniel fez um vídeo muito bom na semana retrasada, mostrando essa discrepância das empresas maiores, as large caps, com essas empresas menores que abriu a boca do jacaré ali, né, Daniel? É, está abrindo, está abrindo a boca do jacaré. Agora, eu acabei fugindo da tua pergunta, né? Eu não falei os setores melhores. Acabou que eu parei ali. É, mas a minha visão de setores que estão mais defasados seria exatamente varejos e construtores. Varejo demais, né? O varejo caiu muito. Por que esses dois? Porque são os dois cenários que mais sofrem com a alta dos juros, né? Então, construtora, você acaba tendo menos financiamento imobiliário. Ou, quando você tem o financiamento imobiliário, ele acaba exigindo uma renda maior das pessoas. E aí, as pessoas não conseguem entrar dentro do valor imobiliário, do valor do próprio imóvel. Então, a gente tem um cenário que o imóvel subiu de preço. E a gente tem uma parcela do imóvel, a parcela do financiamento imobiliário que é mais cara. Então, como você tem aquele limite de 30% da renda que pode ser gasta com o financiamento, quer dizer, uma família que talvez pudesse comprar um apartamento de dois quartos aqui em São Paulo com uma renda de 6 mil, hoje em dia ela precisa de uma renda de 9, 10 mil para conseguir esse financiamento. Então, isso vai dificultar. E as construtoras, o que aconteceu? O mercado precificou antes isso tudo. E aí, elas estão com preço sobre valor patrimonial, que eu gosto de usar mais para construtor esse indicador. Tem algumas que, inclusive, dão lucro que estão com 0,5, 0,6 valor patrimonial. Nossa, bem descontada. Outra 0,9 e até empresas que costumam ser de qualidade alta, que estão ali 1,1 vezes valor patrimonial. Não é o mínimo que elas já chegaram. Em 2015, elas chegaram muito abaixo disso. Mas hoje eu vejo um cenário diferente. Eu vejo que elas não estão tão endividadas como elas estavam lá em 2015. Então, eu vejo um cenário desses. E o cenário de varejo, ele é parecido. Só que a questão dos juros, ela acaba pressionando a questão do crédito também. Mas é aquele crédito das próprias financeiras das empresas. A Renner tem a financeira. A Guararapes tem a financeira. A C&A ontem acabou de fazer um acordo com o Bradesco, que ela vai pagar 415 milhões, que ela vai ter agora direito de fazer os produtos dela. E ela tem a própria questão dela. Já sai o C&A Pay no próximo mês, por exemplo. Então, são empresas que vão acabar sofrendo um pouco. A gente tem um repasse de preço, de custo de mercadoria. Então, essas mercadorias vão ficando mais caras. E a concessão de crédito acaba sendo menor, porque as empresas acabam tendo medo que vai ter uma inadimplência maior. Algo que talvez a gente veja nos bancos no ano que vem, nas carteiras de crédito. Um aumento da inadimplência. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas os dois estão muito defasados. Varejo e construtoras. Mas volto a dizer, para 24 meses. Para 24 meses no mínimo ali. É, se acontecer antes, melhor. Antes beleza. Óbvio, beleza. Mas, poxa, você não pode pensar menos do que isso. É, eu estava vendo aqui. Eu peguei Magalu. A Magalu saiu de... 27 para 12. É, exatamente. De 27 para 12. E o que é que você está prestando atenção, né? Exatamente. Agora está 13 ela, né? São sinais. Então, você vê, ela desvalorizou muito, meu. Será que é para ter toda essa desvalorização mesmo? Ela está com uma volatilidade muito grande. Você vê que sobe 12% num dia, cai 7% no outro. Ela está com uma volatilidade mais acentuada nesses períodos agora. Gigantesca a volatilidade. Mas o setor todo, tá? O próprio índice, o ICOM, que é o índice que pega essa parte do varejo, ele está também com uma volatilidade maior. Será que eles estão aprendendo essas volatilidades com as criptomoedas, né, mano? Deve ser, né? Mano, a criptomoeda é loucura, né? 30% para cima, 30% para baixo, 70% para baixo. Você acaba vendo aí a volatilidade gigantesca. É, eu vou falar em criptomoedas. O Rafael, ano passado, ele me recomendou um fundo e, cara, pô, eu tive um resultado já de 500% nesse fundo. Qual fundo? É um fundo de... Eu não sei se ele vai querer falar. É, um fundo de criptomoedas. Um fundo de criptomoedas. Que legal, meu. Ele é alavancado esse fundo ou não? Não é alavancado. É, então segue, segue, ó. Tem alguma composição de criptomoedas diante dele? Ele, inclusive, está falando que eu tenho que levar ele para o Fasano por causa desse aumento. Então, o pessoal pode botar aí no chat se eles acham que eu devo levar o Rafael Zatato para o Fasano. Paga o Fasano para mim aí, cara. E se eu devo deixar ele lá ou não? Entendeu? Deixa lá para sempre. A gente solta lá na frase. Você aceita um fundo de criptomoedas. Que legal, meu. 500% um fundo e um fundo diversificado, né? Porque às vezes você pega uma criptomoeda pontual de milhares, uma que dá uma porrada para cima. É muito difícil você acertar. É quase uma loteria. Mas se você pegar um portfólio diversificado ali, inteligente, para dar uma essa porrada de 500% no fundo que eu recomendei e falei com ele aqui, é muito difícil. Então, não é tão fácil assim. Obviamente, criptomoedas subiram muito nos últimos períodos aí, mas o timing acabou sendo bom. Com certeza. Eu acho que você montar um portfólio bom ali com um percentual definido para algumas teses. A gente sempre prega isso. Que você pode ter retornos bem favoráveis. Por isso que eu acho que eu mereço quatro meses no Fazano aí. Aí vai embora mais do que o lucro. Aí o lucro vai embora. Aí vai embora mais do que o lucro. Aí tem que subir 5 mil por cento. É isso. Mas aí, esse daí estava na carteira Z? Sim. A gente deu uma estudada lá. Falamos com a gestão. Fizemos live. A gente faz live com várias gestoras. Obviamente, não recomendamos todos os fundos com as gestoras que a gente faz live. Mas a gente sempre estuda o portfólio. A gente tem uma análise quantitativa muito pormenorizada. Quem vê nossos relatórios vê, caramba, quanto detalhamento vocês têm, quanto cuidado nas análises. Porque a gente é totalmente independente. A gente não indica nada porque está em corretora X ou Y. A gente analisa friamente. Mas com uma abordagem sempre quantitativa e qualitativa. Analisamos esses indicadores aí com muito cuidado. Por isso que as carteiras têm bons resultados. Nesses 4 anos quase de existência. E esperamos aí que nas próximas décadas sejam ainda melhores. Para as pessoas... Sempre eu boto no Instagram. Arroba carteira. Underline Z. Já estou fazendo propaganda aqui. É, já faz a propaganda aí. O link do Instagram de vocês também está na descrição aqui. Gente, quem não conhecia, entra lá. Entra no canal do Daniel. Também do Rafael. Que vai ter muito conteúdo deles. E galera, mandem as perguntas aqui. Vocês estão esquecendo de deixar o like, viu? Tem muito mais gente assistindo e poucos likes. Deixa seu like aí. E muita gente está comentando aqui, viu? O Lambert Souza, ele está sempre aqui no Tubacast. Ele falou... Daniel, dá uma aula. Seus vídeos de macroeconomia no sábado são um show. É, e o pessoal...